Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, na moral, eu tô muito irritado, sério, tô muito irritado com o YouTube, porque, cara, não tem cabimento. Não tem cabimento. Eu vou tentar entrar em contato com a equipe de suporte deles, entendeu? Porque, cara, fica difícil. Eu quero trazer o quadro pro canal, analisando a ideia, e simplesmente eu vou mostrar aqui pra vocês. O vídeo tá privado, não vou liberar o vídeo. Não tem nada. Tá aqui, analisando a ID, 245. Eu sempre deixo privado, né, antes de fazer a liberação, não sei se a câmera tá focando. E está com símbolo deslimitado, sendo que eu não falei nenhum tipo de palavrão, não falei absolutamente nada no vídeo. Nada, só comentei sobre jogos, jogos, jogos. E simplesmente se eu pegar aqui e mudar o título, vocês vão ver que é simplesmente a implicância com a palavra Talvez analisando a ID, não sei. Eu fiz aqui um teste E... Botando qualquer outra coisa aqui E simplesmente Aí o vídeo Fica de boa, entendeu? E isso irrita muito, cara. Isso irrita muito. Troquei aqui Ó, eu coloquei aqui, ó. Eu mudei. Continua privado E coloquei aqui Ofertas imperdíveis E ficou ativado Verdinha Monetização Ou seja É uma bagunça É uma vergonha YouTube, você É uma vergonha Uma vergonha Isso é ridículo, cara Sabe? Patético Não dá Eu já fiz vídeo Eu sei que já fiz vídeo reclamando disso E vou repetir Enquanto tem outros vídeos aí Cheio de palavrão No vídeo Com thumb's apelativas A mulher com a bunda do tamanho da lua E o vídeo está de boa Enquanto o meu não tem nada demais Só tem a minha cara feia aqui Simplesmente Eu coloco o título Que tem que ser colocado Não tem como colocar outra coisa Esse é o título do quadro Do canal E simplesmente não vai Porque os caras estão de implicância Entendeu? Os caras estão de implicância Eu estou mostrando aqui para vocês E tipo Eu não quero ter que inventar Um outro título Para esse Para esse quadro Porque É simplesmente Sempre foi assim Sempre foi O título foi esse Entendeu? Ó Eu mudei o título aqui Ficou amarelo Sabe? É muito frustrante isso É ridículo Ridículo Quer que eu bote qual o título do quadro O que está incomodando vocês aqui Eu já testei sem número Sem hashtag Um monte de coisa Já coloquei a palavra Analisando com alguns números Para ver se passa E não vai Simplesmente os caras Já implicaram E é isso Aí eu te pergunto Eu queria mil vezes Eu sei que esse vídeo aqui Talvez provavelmente Vai pegar uma quantidade de views Maiores do que aquele Aquele vídeo ali Iria pegar Porque assim O título O quadro analisando aí dele Não pega tantas views Mas é o quadro do canal É o É uma das forças aqui do canal Eu cresci aqui no YouTube Graças a isso Então Cara Ver isso aqui Ver o YouTube fazendo isso aqui É simplesmente Bizarro Bizarro Pô Sério Dá desânimo É desanimador Então pessoal Eu não sei Quando que eu vou voltar Eu não sei Se eu faço isso de Vai lá Pego E mando para análise manual Manual Porque assim O que que acontece Mandando para análise manual Eles levam Dias para responder Às vezes mais de uma semana E às vezes eu não tenho esse tempo Aí quer dizer Eu vou ter que ficar fazendo um monte de vídeos Adiantados Mandar Porque eu sei que vai ficar com Com a monetização limitada Aí vou ter que mandar para eles E ficar esperando eles analisarem Não é isso que eu quero Então eu não sei Quando que vai voltar ao normal Pessoal Eu não sei se eu invento Algum novo nome Para o quadro Eu queria que vocês me ajudassem Se vocês puderem me ajudar Diga aí nos comentários Porque tem outros canais Que fazem isso também Que Meio que me copiaram Mas não tem problema nenhum Com isso não Porque eu copiei esse quadro Graças ao show do Fifão Do Lorde Eu só dei outro nome Mais simples Então se vocês Depois Diga aí nos comentários O que que vocês acham Que seria legal Eu trazer Aqui algum nome diferente Podem botar aí Eu vou estar lendo Depois com calma Analisando nome por nome Eu vou pegar os que eu mais gostar Depois eu abro uma votação Lá na aba de comunidade E lá fica decidido Porque com esse nome Ele não dá mais Os caras simplesmente implicaram Acho que a palavra análise Analisando Deve ser algo Muito forte Né Eu acho que é muito sensível Para o Youtube Desculpa Deve ser muito sensível Para o Youtube Para simplesmente Para os caras chegar E implicar A ponto de eu botar Qualquer outra coisa ali Aleatória E vai Mas aquilo ali Não vai Olha É muito frustrante Olha É muito Sei lá Cara É desanimador Chateado Sabe Eu não vou desistir Do Youtube Óbvio que não Entendeu Mas Eu estou aqui Como uma forma de protesto Estou aqui Como uma forma de desabafo Tá Ai Essa tosse aqui Não me deixa E Uma forma de mostrar Para vocês Como é que a plataforma É complicada Como é complicado A plataforma Por algo tão simples É por isso que tem muita gente Se o Youtube Você que vê isso aí É por isso que muita gente Está caindo fora Da sua plataforma Porque é tanta coisa boba É tanto cheio de Nhe 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 As pessoas não gostam Desse tipo de frescura Por isso que vai Um monte de pessoas Para essas plataformas Maluca da China Da vida Lá os caras Faz react de anime Faz o que quer E o acontece Entendeu Tem Deve ter as regras lá Óbvio Mas não tem Essas frescuras Que tem aqui Sabe Vai Aqui o Youtube É mais popular É onde Se tem o maior número De usuários ativos Talvez seja Mas daqui a alguns anos Vocês vão ser engolidos Pelas outras plataformas Pô Vocês já são cheios De regras Beleza A gente tem que seguir As regras Mas que regra Ali eu estou quebrando Que título Eu não falo nada demais Dentro do Do vídeo A não ser o nome dos jogos Fazer meu comentário Esse jogo é bom Esse não é Ah Eu achei a ID dele Fraca Tem alguma coisa Ofensiva Não tem Esse vídeo Com certeza Eu estou usando palavras Muito mais ofensivas Podendo assim dizer Do que ali no Naquele vídeo De análise de ID Desculpa Tá galera Peço desculpas Humildemente Pelo meu Talvez aí Estou um pouco alterado Mas Isso é complicado Muito complicado E eu peço desculpas aí Qualquer coisa Então mais uma vez Reforçando Se vocês tiverem Ideias Para uns nomes legais De quadro Para a gente estar Até dando uma modificada No nome Talvez seja interessante Diga aí nos comentários O que vocês acham Da gente mudar o nome O nome que não tem Essa palavra de Nem análise Nem analisando Nem nada Desse tipo parecido Seja algo bem diferente Porque Nossa Uau O Youtube Está sensível Não Não pode Essa palavra Meu Deus Meu Deus Não pode Então Se vocês puderem Diga aí nos comentários E os Os que eu achar Mais interessante Eu levo para uma votação Ih o tempo está virando Eu levo para uma votação Uma votação final Lá na aba de comunidade Tá certo? Então Mais uma vez Eu peço desculpas Mais uma vez Pedido humilde Deixa aquele like Para fortalecer Deixa aquele Aquele teu comentário E esse vai ser Bem importante Para eu saber aí Qual vai ser O próximo nome do quadro De repente a gente faz um Não é uma reanálise Tá pessoal? De repente a gente Meio que reseta Volta para o número 1 Mas Como se fosse Dando uma continuidade A esse Sem ficar repetindo Eu não sei o que Eu vou fazer exatamente Mas talvez eu vá continuar Só não sei se eu vou continuar Com os números Eu vou ver o que eu faço Depois aí Seguindo a ideia de vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis É nóis Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui